Sprite apresenta Marcos Mion e As Coisas Como São Sabe quando você tá num show e o vocalista da banda se empolga e resolve fazer um moche? O cara se joga lá de cima do palco com a esperança de que vai cair suavemente em cima da plateia. Vai dizer que você não torce pro cara se ferrar. Ah, eu torço. Por quê? Se o cara não cair, qual que é a graça? Ah, é assim que as coisas são, malandro. Sprite. As Coisas Como São As Coisas Como São São